Alô Brindeiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Luca Jerônimo, seu consultor aqui da Max Soluções e hoje a gente está aqui no nosso espaço Alô Brindeiros, para tirar mais uma dúvida para vocês gravando nossos vídeos. E hoje a dúvida é da nossa cliente, Patrícia Campos, ela é lá de Jundiaí, em São Paulo. Ela comprou com a Raitai Nordeste esse porta-retrato em MDF, com o tema de Dia dos Pais, e ele veio desmontado para você fazer a personalização, e ela estava com dúvidas sobre como montar esse porta-retrato. E a gente vai fazer um vídeo agora na prática com o nosso gerente Matheus Muniz, mostrando como fazer a montagem desse porta-retrato. Então pessoal, agora nós vamos colar todas as partes do nosso MDF, para garantir a sustentação dele. Primeiro eu vou estar utilizando aqui a cola instantânea, uma cola que você ache em qualquer depósito, em qualquer loja de construção, final, tá certo? E eu vou estar passando aqui a cola, aonde eu vou estar colando aqui a minha peça em MDF, tá certo? Passei um pouquinho de cola, agora eu vou estar colando a minha peça. Olha aqui. Colei, vamos deixar aqui fixar. Enquanto isso eu já vou colar a última peça. Vou dar uma segurada, gente, uma pressionada, que é para fixar, tá certo? Daí você espera uns dois minutinhos, que é o tempo que a cola vai estar fixando no MDF, está garantindo o seu processo. Show! E esse é o nosso produto finalizado, já com todo o seu suporte colado. E é mais uma dica de produto que você pode personalizar para o Dia dos Pais. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!